Jogo, quando eu ganho ele não me filma. Cabelinho de Santana. Cabelinho de Santana ou Edirapiraco? Cabelinho de Santana versus Bel Jeremuaba. Jogo de 61. Jogo de ponto. Jogo realizado pelo torneio de Jeremuaba. Torneio de ponto aqui em Jeremuaba. O homem é o clã, meu irmão. Se eles pedirem, eu corto. É, tô ligado. Não tinha percebido, não. Não, o J7 só. Acho que tem uma iluminação aqui abaixo. Isso que eu quero dizer mesmo. Cabelinho saiu. E Bel não parou de matar até agora. E Manuel de Cibó. E o J7 só. Já já eu vou gravar o mando de Cibó, viu, pessoal? Não, galera. Vai, não. Que o mando não matou nem a bola. Ele e o Tavi Necropon. Amigo, eu não consigo dar um pouco nesse jogo? Nós dois. Não é doido! Meu Deus! A pega é dois bichos! Imagina os jogos tudo, é praticado dois filmantes sem as mãos. Eu vim pra cá só pra passar no Youtube do filme. Olha sozinho. Ah, eu tô ligado. Tá ligado aí, professor. Mas vai ser assim, mano, na próxima é perriga. O microfone tá oprimado. O pessoal, alguém que queira juiz aí na mesa, só é pedir, viu? Viu? Tá bom? Viu? 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 Eu também chego menor. Mesmo no Luque. É bom que você não enxerga e não mata a bola aí. Desde que eu mato. Mas pode se preparar,ônomo, você já tá na segunda fase. O cara tá vindo pra matar ele. O cara tá vindo pra matar ele. Agora é a vez do Cabelinho matar as bolas. O Bels defendeu mal. Tem várias opções de bolas pra Cabelinho. Cabelinho do Setano. Cabelinho do Setano, é ele mesmo. Só no Javi Gordinho. Cabelinho do Setano. Vila falta aí. Vila falta. Cabelinho do Setano. Sai jogando Cabelinho. Tentou matar vindo a outra e não conseguiu. O pessoal, vamos aqui. Vou chamar as mesas aqui. Vem. Mesa 6 aqui. Cheguem. Mesa 6, Ricardo e Marco do Crisópolis. 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 Pedro Reno. Bel venceu a primeira partida. Mesa 5, Ricardo e Marco do Crisópolis. Raul de Pombal e Pimentinha. Mesa 7, Ricardo e assenso né Manuel Carlos do Crisópolis. Mesa 6, Paulo e Marco do Crisópolis. Mel venceu a primeira partida. E estourou pra segunda, vamos lá Bora, Ricardo, aqui em mesa 6, por favor Bom pessoal, quem tiver com fome, o jantar chegou, viu Um gordinho santanho e um cateireiro Tá baratinho, viu, R$10,00 são Um gordinho cateireiro Raul de Pombal e Pimentinho, vamos lá, rapaz Jogo de contar pontos Mesa 8, Frajola E John John Agora é a vez de Bel correr atrás de prejuízo Deu que o turma tá com as graxas ali Acabou não pegando bem Errou Um gordinho cabelinho Fechou muito bola boa, velho Cabelinho para o bairro Quarto jogo, vamos para a decisiva, vamos para a nega. Essa é a decisiva, quem vencer essa passa para a segunda fase. Mas agora, vamos para a senhora, vocês já estão no time. Mas olha só, o que é feio foi esplendido. Então, vai para a segunda fase. Vamos ao questionário, por favor, vamos para a segunda fase. Vamos ao passo a passo na passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. A passo a passo, vamos ao passo a passo. 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 Mesa 2, Mesa 2, Menino de Rua e João Perninha. Ô, Ricardo! Mesa 2, Mesa 2, 000, Bora lá meu, eu aqui em mesa 6, por favor. Você assustou, velho? O som tá alto, pô. Tem que abaixar um pouquinho. Linda bola 15. Obrigado meu filho, vamos lá. Adianta aí, por favor. Menino de rua em João Perninha, bola com a minha Perninha. Tá terminando aqui, terminando aqui eu vou lá. Não esquece não, pô. Minino de rua. Menino de rua. O Ricardo, bora lá meu filho. O pessoal não solta, dá uma baixadinha mais aí, por favor. Acabou errando a bola. Ainda ajeitando a bola 6. Ricardo não tá, eu vou passar aqui. Quem é Ricardo aí, rapaz? Lindo da bola 14. Lindo da bola 14. Vence de virada Cabelinho e passa pra segunda fase. Eliminou Bell. Isso aí Cabelinho. Galera, deixe seu like no vídeo. Não se esquece de deixar seu like.